Agora eu entrei. Eu tô aprendendo ainda, sabe? Oi, gente. Tô aprendendo ainda. Oi, Luana, querida, tudo bom? Tô aprendendo ainda a mexer no streaming ad aqui no YouTube. A gente tá gravando as aulas lá pra vocês ficarem. Então, hoje, repetindo, a chefe Karina Milhorini vai fazer uma receita de mousse de chocolate francesa, com a técnica francesa, que a gente faz a base do creme inglês, tá? Super maravilhosa. Sabe aquela mousse abeludada, cremosa, maravilhosa? Você vai aprender tudo. A gente já tá aqui, ó, no YouTube. Olha aqui, Gil. Pera aí. Uma mocinha, ó. Aqui ela tá... Ah, pera aí. Fica aí. Fica aí. Vou mostrar. Vou mostrar, gente. Pera aí. Pera aí. Aqui já tem uma prontinha. Olha só, gente. Tem várias prontas, né? Olha que linda! E a gente ainda vai decorar ela depois. Pega o potinho pra mostrar, aquele que você sugeriu. Esse aqui? Olha que lindo, pra botar junto com o presente do porta-retrato, gente. Olha só, pessoal. Querem aprender? Então, a chefe Karina vai ensinar agora, ao vivo, no YouTube, no meu canal, que tá o link na minha bio, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou ficar mais um minuto aqui só pra vocês entrarem e a Karina vai começar já. Pra não ter problema de cair, né, pessoal? Esse probleminha que a gente tá tendo tanto. Tá bom? Então, quem... Karina vai começar. Eu vou desligar aqui. Segue lá o link que tá na minha bio. Pra vocês assistirem a aula, eu preciso acompanhar pra ficar ajudando as meninas no comentário. Nos vemos lá no YouTube, no meu canal. O link tá na minha bio. Em casa com o Gil Cupini. Beijos. Bem. Bem todo mundo pra cá, gente. Vamos lá? Vamos começar? Gil, eu não consigo acessar aqui. Eu vou estar fazendo a receita, mas as perguntas, por gentileza, vai me passando que eu consigo ir respondendo, tá? Espera um pouquinho, porque por enquanto soltamos nós duas. Espera um pouco. Deixa eu saber se é isso mesmo. Vamos aguardar um pouco. Como é que eu vejo... Como é que eu vejo as pessoas... Deixa eu só salvar, compartilhar no story aqui. Como é que eu vejo as pessoas... Não dá pra ver, né, quem é? Só quem entrar no comentário, né? Dá. No cantinho em cima esquerda. Tá? Direita, né, no caso. Ah, tá. Mas dá pra ver quem são as pessoas? Não. Tá. Então, espero mais um pouco. Não, não vamos lá. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. Ah, agora sim. Já temos gente bem-vindas. Quem entrou, digita um oi aqui pra mim, só pra eu saber com quem você tá falando. Vamos começar a nossa receita, então, gente. Vou falar um pouquinho. Bora. Sejam todos muito bem-vindos, né? E... Só um pouquinho aí, gente. Tá? Só um pouquinho aí. Voltei. Voltei aí. Vamos lá. Vamos começar a nossa receita. Vamos começar a nossa receita, gente. A gente vai precisar de uma mousse francesa, que é uma técnica. Quando a gente fala em mousse aqui no Brasil, normalmente as pessoas acham que a gente tá misturando leite condensado com algum tipo de suco, tá, gente? Só que quando a gente fala mousse francesa, não é porque o meu chocolate é francês, ou porque eu tenho algum elemento francês. Eu tô trazendo a técnica pra dentro do doce, tá? E o que que é a técnica da confeitaria francesa? Nós vamos fazer um creme inglês. Que, na verdade, o nome é creme anglese. Que, em algum momento, nessa tradução, se perdeu aí alguma coisa e de anglese virou creme inglês, tá? Então, eu vou, agora eu vou ter que baixar o meu telefone. Eu não vou conseguir ficar olhando pra tela. Daí, vocês vão perguntando pra Gil, a Gil me passa, eu vou responder. Pra vocês conseguirem acompanhar. Gente, o nome, tem gente que se assusta quando a gente fala, ah, é uma mousse francesa, ou tiram isso porque é um doce italiano. As pessoas se assustam. Só que, na verdade, é extremamente fácil de fazer, né? E quando a gente faz comida, gente, também não dá pra... Hoje eu vi um post da Rita Lobo que ela fala muito nisso. Que a gente tem que parar pra pensar nas comidas e a gente tem que fazer o alimento. E claro que vai demandar um pouco de tempo, um pouco de dedicação, por mais que seja fácil dentro da técnica, né? Então, comer bem faz bem, né? E a gente saber o que a gente tá fazendo, o que a gente tá comendo, é melhor ainda. Então, eu vou baixar aqui meu telefone e vou ficar aqui, ó. Olha só, tá? Então, agora eu não consigo mais ver. Tá dando pra ver bem aqui? Então, olha só. Sim, eu vou te avisando. Isso aí. Deixa eu só pegar aqui a minha geladeira, a minha nada. Que eu vou mostrar. O que a gente precisa, gente? Nós vamos precisar de cinco ingredientes, tá? Vai tá no canal do Telegram, nosso canal é arroba MV aí em casa. A receita é direitinho com as quantidades. Aqui nós temos leite integral. Gente, é integral. Não tem um leite semidesnatado, desnatado, porque nós precisamos do teor de gordura que tá aqui. Açúcar refinado, como vocês podem ver, é uma pequena quantidade. Gema, e guardem as claras pra gente fazer o outro doce. Um bom chocolate amargo. Aqui eu tenho uns 50%. E aqui eu tenho nata. Normalmente, eu utilizo creme de leite fresco com 35% de gordura. Mas, neste caso, eu não encontrei aqui em Marau, por causa da quarentena, né? Tá em falta algumas coisas. Eu substituí por nata. Posso começar? Tá tranquilo? Pode, pode começar. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é aquecer o líquido, tá? Que é o nosso leite. E aí, nós vamos fazer um processo que chama temperagem. O que eu tenho que fazer? Boto o meu açúcar misturado com a minha gema, tá? Vou dar uma branqueada, que a gente chama aqui, ó. É misturar bem aqui. E agora, eu vou aquecer o meu líquido. Ele não precisa ferver necessariamente, tá? Olha, ele vai aquecer. Enquanto isso, eu vou bater. Bom, o que é o processo de temperagem? É eu pegar esse líquido aquecido e, de maneira devagar, lenta, eu vou adicionando aqui nessa gema com o açúcar. E a finalidade, gente, é elevar a temperatura desses ingredientes. Por quê? Se eu adiciono ele diretamente aqui na minha panela, a chance dele coagular, ou seja, endurecer e fazer aqueles grumos, é muito grande, tá? Então, eu venho e coloco pra cá. E vocês vão ver que o processo é muito rápido. O creme inglês, quando a gente voltar ele pra panela, que é o creme base também, do creme brulê, tá? Ele vai, ó, começou a esquentar. A gente vai cozinhar ele só até 84 graus, porque senão ele entalha, tá, gente? Ó, devagarinho e mexendo. Tá dando pra ver aí? Sim, perfeito. Ó, vou adicionando aos poucos e vou mexendo. E daí eu vou subindo a temperatura do meu ovo com o açúcar. São aparentes, é importante ir fazendo aos poucos, né, gente, como você comentou, senão vai cozinhar as gemas. Vai virar um omelete doce, gente. Isso aí. E aí não tem o que salve, né, Ju? Não, aí é lixo, direto. Perdeu. Então, olha só, se você fosse fazer creme brulê, esse creme aqui agora, ele iria pros ramecãs no banho-maria lá pro forno. Mas como a gente vai fazer um creme inglês, nós vamos voltar pra panela. Esse creme aqui, ó. Tá? E agora, mexendo sempre em fogo baixo, pra médio, a gente vai cozinhar até 84 graus. Tá? Vou agitar aqui na panela, pra não queimar ele no forno. E eu já tenho que deixar posto, gente. Ó, antes de você botar no fogo, eu vou falar pra vocês que tá muito rápido. Aqui tá meu chocolate, tá? Eu vou, quando ficar pronto esse creme, tem que sair da panela, porque ele talha. Eu vou jogar ele em cima do meu chocolate. Só que pra não correr o risco de ter sempre algum grumo do ovo, ou pra um pedacinho de clara, a gente já vai deixar uma peneira aqui, tá? E aqui, nós vamos fazer o nosso creme. O creme inglês, gente, ou creme inglês, a gente cozinha até 84 graus. Ai, Karina, eu não tenho termômetro. Não tem problema. Esse aqui é aquele creme que a nossa avó fazia pra botar na torta de bolacha, tá? A maioria delas bota lá amido, daí vira o creme de confeiteiro. Mas as que não colocam, faz o creme inglês. E aí, gente, como que a gente vai saber a temperatura se eu não tenho termômetro? É quando ele dá uma leve engrossada, espessada, a gente passa o dedo na espátula ou no fundo da panela, ele abre um caminho e ele não fecha, tá? Ó, ele tá começando a engrossar. Deixa eu trazer... É, isso é uma dúvida muito frequente, né? Notem que é muito rápido. Tá dando pra ver aí, gente? Eu tô com ele bem... Sim, não pode parar de mexer. Ó. Deixa eu voltar com o telefone pra cá, porque agora, ó, a gente já vai tirando um pouco. Olha o que eu falei. Não cozinha. Ó, chegou. Ó, abriu o caminho, ele não fechou, tá vendo? Tá pronto? E tira da panela, gente. Perfeito. Porque senão ele vai talhar. Aqui a quantidade era pequenininha e foi super rápido. Deixa eu tirar aqui na primeira. Ó, tá aqui. E agora... Vizinho, lindo. Ó, tá vendo? Com o calor do creme, o meu chocolate. Gente, vocês viram que não demorou cinco minutos pra fazer? Vizinho, como é fácil? Olha só. Aqui. Essa etapa do processo já é uma sobremesa, tá, gente? O nome, em francês, chama creme, que é cremoso de chocolate, tá? Eu já posso usar só isso aqui. Mas como que esse creme vira uma mousse francesa? Sempre que eu tenho a adição de uma gordura aerada no final, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a minha nata. Normalmente, eu trabalho com creme de leite 35%, só que como eu não encontrei, eu coloquei a nata. Se vocês tiverem o de lata da Nestlé, funciona também, tá? Mas se vocês puderem achar o de 35%, tem várias marcas que tem de 35% no mercado, que não é o fresco, tem da Noli, tem Nestlé, se não me engano, que é um pouco mais acessível, né? E a Piracanjuba também tem, tá? O que que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, ó, e vou dar uma leve aerada na minha nata, tá? Se for quantidade maior, coloca na batedeira, tá, gente? Eu tenho com pouca quantidade aqui, ó. Então, a gente vai dar... Não é ponto de chantilly. Gravem bem essa informação, tá? Não é ponto de chantilly. É o que a gente chama de... Hã? Pico mole, né? Do pico mole. Não chega a ser o chantilly. É isso aí. É uma leve aerada, né? Que a gente precisa dar. A nata, como ela tem 48% de gordura, ela não fica tão aerada como o creme de leite. Mas eu já consegui um pouquinho aqui. Já tirei. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma parte dela aqui na minha luz. Não coloca tudo de uma vez. A gente vai colocar metade. E, ó, vou misturar aqui assim. Carinho. O principal erro das pessoas é fazer esse movimento aqui. Aí, não adiantou de nada aerar o nosso creme de leite, né? Ó, vem de baixo pra cima. De baixo... É o que a gente chama... É o que a gente chama de técnica de envelopar, né, amiga? Isso aí. Vamos lá. Eu vou botar o restante. Posso fazer uma pergunta da Juliana Porto pra você? Deve. Ela perguntou se ela quiser fazer de chocolate branco, se ela deve diminuir o açúcar na receita. Na verdade, vai bem pouquinho, tá? Eu não diminuiria. Mas se você gosta dele menos doce, claro, ele vai deixar até menos. Você vai ver que nessa quantidade que eu fiz aqui, foi 25 gramas de chocolate de açúcar só. Mas pode diminuir, sim. A pergunta é se você quiser diminuir, pode diminuir. Tem problema, hein? Aqui, ó. Olha isso. Linda, lisinha. Lisinha. E com as bolinhas de aerato. Tá? O que eu vou fazer agora? Gente, deu 10 minutos pra fazer essa música. Vocês viram, né? Então, olhem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês várias coisinhas que dá pra fazer. Eu pego um saco de confeitar. E vou colocar aqui. Coloco aqui no meu saco de confeitar. Claro que eu vou raspar o meu pote depois, tá, gente? Não tem isso que eu vou desperdiçar isso. E vem aqui. Ah, e ontem? A Gil fez com vocês, gente? Um... Um... Opa, peraí. Caiu meu telefone aqui, gente. Só um pouquinho. Desculpa aí. Desconvete. Pegou na minha mão. Aqui, ó. Ontem, a Gil fez com vocês, gente, o porta-retrato de chocolate, tá? E o que a gente pensou pra montar um kit que é doce de afeto, né? Que é lembrar como que a gente monta, como que a gente remete à mãe. O porta-retrato foi espetacular, né? Aquilo que a gente conversou ontem. Vai lá, faz sozinha, meia hora consegue fazer. E esse aqui também é super rápido. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei um potinho e coloquei nos potinhos, ó. Tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Dá pra colocar no potinho. Dá pra colocar em taças, tá? Num prato grande, se você tiver. E também, olha só. Eu tinha aqui em casa, eu tinha feito pra fazer pavloba, um merengue colorido. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu faço e como cheiro, tá, gente? Olha, então, sobrou as claras desse doce, não vai colocar fora. A gente ocupa as claras. Então, eu vou montar aqui com vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui pra baixo. Pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem. Olha só. Aqui tá ele. Eu tenho em casa também um crocante de nozes, tá? Eu vou fazendo os doces, gente, e eu sempre tenho na minha geladeira, um pote fechar. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar de cima da mesa e vou cortar essa ponta longe. Da onde não entra no meu doce. Então, eu venho aqui. Esse aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de nozes aqui dentro. Um crocante. Vou adicionar a mousse. Isso aqui é uma sobremesa que tem que ser montada na hora com esse tipo de produto, tá, gente? Vem aqui. Vou colocar mais nozes. Pra dar um crocante. E olhem, eu tenho merengues também que eu faço e deixo prontinho pra usar. Olha que lindo. Aqui você já tem uma sobremesa montada que você faz na hora. O potinho vem aqui. Adiciona, olha só. Aperta bem, daí ele não faz nem um espacinho com bolha. E aí, depois de firmar na geladeira, a gente fecha. E a nossa taça, gente. Ó, repara que nesse, pra dar essa técnica que ela tá ensinando pra não ficar bolha, a ponta do bico fica dentro, em contato com o creme, tá? E aí você vai subindo 90 graus. Exatamente. Então, aqui, ó. Fiz a minha sobremesa. Eu já vou ampliar aqui pra vocês enxergar, tá? Fiz aqui, aqui. Então, eu tenho aqui minha sobremesa pronta, que eu coloquei, né? As nozes embaixo, coloquei mousse, nozes e coloquei merengue que eu tinha pronta. A vontade de pegar pela tela. Então, tá aqui a tacinha, o potinho. E aí, eu vou mostrar os prontos pra vocês, gente. Como que armazena isso na geladeira? Na geladeira, eu sempre coloco o plástico filme em cima, tá? Pra ele não pegar cheiro. Esse aqui, o que que acontece desse potinho? Olhem aqui. Eu boto o celofane, tá? Pra não encostar, como a cortiça. Aqui, é cortiça. Então, eu boto um celofane pra não encostar e fecho. Gente, dura tranquilamente três dias na geladeira, tá? Aqui, assim, ó. Assim ele tá a mousse, tá? Só essa mousse, gente. E lembrando, o que que salva essa mousse? É a qualidade do chocolate, tá? Olhem só. Aqui, eu tenho um creme de caramelo. Olha esse aqui que eu coloquei nessa taça, gente. Essa taça é aquelas taças de champanhe antigas. Deixa eu botar aqui em cima. Adoro! Que é de quando os meus pais casaram. Deixa eu ajustar aqui, ó. Ai, gente! Olha só. Eu tenho também, na minha avó. De quando os meus pais casaram. Ai, eu coloquei aqui. Aqui, ó. Eu tenho um creme de caramelo que eu fiz, ó. Esse creme de caramelo, se vocês querem a receita, tá postado lá no meu Instagram. Eu fiz semana passada com o chefe Fábio Corrêa e a gente fez ao vivo, tá? E olha que delícia. O que que eu vou fazer? Beleza. Vou adicionar um pouco desse meu creme de caramelo. Vou jogar minhas notas enxergando aí, gente. Não. Põe um pouquinho mais perto de você. Isso. Eu já vou baixar. Isso, ótimo. Então, coloquei um pouco de creme de caramelo. Vou jogar nozes. Aqui, ó. Pra dar um crocante. Deus! O crocante, gente. Queremos, queremos. O merengue, gente. Pra aprender a fazer merengue, se tá no meu Instagram, lá tem uma videoaula de R$37,90. O link tá na bio. E pode adquirir. Tem uma videoaula bem facinha lá. Olha isso. Olha que linda, gente. Ah, que delícia. Olha a sobremesa. Com merengue. Essa aqui é completamente comestível. Né? Aqui. Ou vocês podem simplesmente... A lúcia. Aí agora... Deixa eu chegar com esse cartinho aqui de vocês. Deixa eu puxar. Gente, se vocês conhecessem a engenharia que tá aqui atrás, pra esse telefone... Ah, sabemos. Sabemos. Sabemos, sabemos. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu tô meio tortinha. Ai. Desculpa que antes derrubei o telefone. E eu quero mostrar pra vocês. Olha isso. Tá? Olha a textura disso, gente. Por favor. Olha só. Nó! Maldade. Hora da maldade. Olha isso. Olha a textura disso. Vá, tá. Obrigada. Obrigada. Maravilhoso. Gente, viram como é fácil? É... Deixa eu botar aqui. É muito fácil. Quanto tempo tem que ficar na geladeira pra ficar essa consistência? O ideal. Antes de comer. Três horas já tá mais que bom. Três horas. Vocês viram, gente? Não tem... Não tem gelatina. Não tem gelatina. Não me coloquem gelatina em mousse. Por favor. Olha. Olha que delícia. E claro, gente. O que que salva o doce? A qualidade do teu ingrediente. Sendo muito sincera. Se vocês usarem o creme de leite de caixinha, vai alterar bastante o sabor e a consistência. Porque ele tem pouca gordura e muita água na composição. O chocolate. Tentem, se vocês puderem, encontrar um chocolate que não tenha gordura hidrogenada. Porque ele vai ter o sabor da manteiga de cacau. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí em São Paulo tem o chocolate da marca Divini? Não? Não que eu tenha visto ainda. Essa marca é uma marca aqui do Rio Grande do Sul. Se não me engano, são de lajeado ou de encantado. Agora não me lembro. E, gente, é uma marca que é mais barata. Que é quase o preço das comuns. Um pouquinho mais. E que é chocolate puro. É chocolate muito bom. E vende em supermercados. Se vocês puderem encontrar essa marca, gente. Não é merchan. Aquilo que eu já falei das panelas outro dia. Mas realmente é um produto bem bom. Tá? Ou se não... Como que chama? Vou colocar aqui. Divini. Chocolate Divini. Com E no final. Tá? Abre aqui. Eles são aqui do Rio Grande do Sul. E eles são muito bons. Tá? O creme de caramelo. Quem quiser a receita, tá postado lá no meu feed. Tá bem detalhadinho. Bem tranquilo. E aqui. E olha que lindo, gente. Imagina junto com o café de chocolate. Você coloca em uma porção individual. Eu paguei desse potinho R$13,60. Se não me engano, R$13,40. Algo desse tipo. Tá? Então, é uma sobremesa individual. Pode adicionar o crocante. Pode adicionar os merengues. Né? O meu crocante de nozes aqui, ó. O que que eu fiz? Eu fiz um caramelo. Depois que ele chegou no pão de caramelo, joguei as nozes. Mexi um pouco até ficar bem caramelizado. Tirei. Quando esfriou, eu passei no processador rapidamente pra quebrar em pedaços. Tá? Ou você pode quebrar ele naturalmente. Então, assim. Técnicas. Aprendemos a fazer creme inglês. Lembrem bem que até 84 graus, senão ele talha. Esse talhão não salva mais. Jogamos ele no chocolate. Quando mexeu bem, ele virou um cremoso de chocolate. Que ele, por si só, já é uma sobremesa completa. E transformamos ele numa mousse. Que é quando a gente adiciona uma gordura aerada. Tá? Que é, no nosso caso, foi a nata. Mas o ideal é um creme de leite de 35%. Tá? Vai, Gil. Tem alguma contribuição? Pergunta? Não, tô pensando aqui. Se elas forem vender pro Dia das Mães, por exemplo, né? Deixa na geladeira até o momento da entrega, certo? Isso. E aí vai tranquilo, né? Não tem problema. Eu ia dizer isso. E ele tem uma boa... Como a consistência dele, ó... Tá vendo? Ele tem uma consistência bem cremosa e firminha, tá? Dá pra usar chocolate ao leite também. Vai ficar um pouquinho mais firme. O branco também, tá? Ele vai ficar. Talvez o branco, como ele fica mais molinho, tu talvez tenha que adicionar uma gema a mais, tá? Bota aí mais 20, 40 gramas de gemas. Porque a gema é o nosso espessante. É a gema que dá a firmeza da nossa preparação, tá, gente? Como nós não entramos com gelatina. Isso que a gente tá fazendo dentro de potes, tá, gente? De copinhos, tá, assim? Averrines, né? Montando uma sobremesa, como eu fiz aqui, né? No nosso merengue, tá? Agora, se você for fazer, por exemplo, numa torta de mousse, talvez... Não é de chocolate amargo, mas é de chocolate ao leite, é de chocolate branco. Talvez você tenha que adicionar um pouco de gelatina pra dar firmeza. Mas só nesse caso, que ela não tem uma estrutura ao redor que segure ela, tá, gente? Porque, senão, não use gelatina, que preserva totalmente o sabor do doce de vocês. Tem duas perguntas aqui, amiga. Uma, do Robinson. Chantilly batido altera muito o sabor? Funciona caso eu não ache a nata e nem o creme de leite 35%? O chantilly é aquele de caixinha? É, porque é o chantilly chantilly, né, Robson, que você tá falando? Vou esperar ele responder aqui. É, ele vai alterar o sabor, porque ele é um produto completamente industrializado, tá? Ele tem conservando... A gordura é diferente, né? Ele tem a gordura hidrogenada dentro, né, no chantilly. Então, assim, vai ter resultado? Sim, você vai ter resultado. Sabor bem distante do que seria da receita original, né? E, com certeza, vai te baratear a receita, né? Se for uma questão de venda com a questão do custo, cada um sabe, né, do seu nicho de mercado. Aí, ok. Se as pessoas não conhecem. Agora, o que eu falei ontem pra uma aluna minha que ela veio conversar comigo? Ela veio perguntar sobre um determinado produto, mas menos parecido com a tua pergunta, assim. Aí, o que eu expliquei pra ela foi o seguinte. Se o teu cliente tá acostumado com você usando um produto X de qualidade, e você vai botar esse produto que é um equivalente, que tem um sabor bem diferente, que é um produto mais barato, teu cliente vai notar. E isso vai ser um problema, porque você vai perder esse cliente. Ele não vai te falar muitas vezes, mas ele não vai mais comprar teu produto. Tá? Porque ele não vai saber qual ingrediente é diferente, mas ele vai saber que o sabor está diferente. E o chantilly vale a mesma coisa. Se você já é acostumado, ah, ok. Se você tem um determinado público que você usa produtos com qualidade maior, e isso implica, né, gente, quando te falam em qualidade, tá diretamente ligado o preço, né? Porque o produto, você vai comprar uma pasta de pistache, por exemplo. Uma pasta de pistache boa, um potinho pequeno lá, acho que é 50 gramas, você vai pagar em torno aí dos seus 50 até 70 reais. Se você comprar aquela, que não dá pela marca, né, mas daquelas bem comuns, você vai encontrar aí por 10 a mais 15. Não, não. É como essência de baunilha, por exemplo. Essência de baunilha de supermercado, aquilo não é essência. Aquilo é artificial, né? Nem chega perto de baunilha aquilo. Mas é o conhecido, né? Então, tu tem que ver o teu nicho de mercado. Particularmente, eu não usaria, né? Porque a minha linha de conduta é bem essa do artesanal. É evitar o máximo possível de usar produtos industrializados. Né? É, eu concordo. Eu já vou fazer a próxima pergunta. Eu vou fazer só um parênteses do que você está falando. Eu acho que a qualidade, pra você falar que é uma mousse de chocolate francesa, que usa técnica, que usa todos os estudos, né, que a gente faz e sabe do mercado, é justamente o diferencial. Então, se você quiser, na venda, né, no seu discurso de venda, que nós vamos falar essa semana nas aulas de marketing, eu tenho feito sempre isso. Antes de falar o preço, a pessoa vê a foto, fala, ah, quanto custa? Calma, vai explicar pra ele, envolve o cliente pra mostrar tudo que você fez, o que você fez pra conseguir essa textura, essa qualidade, o chocolate que você usa, aí você fala o preço, entendeu? Porque aí a pessoa não vai achar que é caro, pelo que você está oferecendo. E eu acho que você tem que peitar, né, entre aspas, você tem que peitar o que você quer entregar. Se é só pra baratear, ou se é porque não tem, não faixa com facilidade, mas eu acho que você tem que pensar nisso. Eu faria com creme de leite fresco, ou com creme de leite mesmo, não usaria chantilly pra esse preparo, porque faz realmente muita diferença. Fica aquela boca untosa, com gosto de gordura, que não limpa a boca, sabe? Faça o teste, eu sempre sugiro isso, faça o teste com as duas opções, e come de olho fechado, dá pra algumas pessoas experimentarem, e aí você vai ter um pouco mais de certeza do que a gente está falando, tá? É, e tem outra coisa também, muitas vezes as pessoas não fazem precificação, gente. Não calculam o custo da sua mercadoria, então eles olham e dizem, ah, eu vou fazer com isso aqui que é mais barato. E às vezes você usar um produto inferior, vai mudar tão pouco no teu produto final, gente, tão pouco, que pode ter... E no preço também. Não vale a pena fazer esse tipo de economia, né? Mas como disse a Gil, eu faria só com creme de leite fresco. Eu já usei, pra ser bem sincera com vocês, o 35% da piracanjuba, que ele não é fresco, né? Também fica bom. O da anestolê também é bom. É, eu nunca usei. Eu sei que tem um monte de gente que usa... Eu já usei. Muito bem. Tem mais uma pergunta da Márcia, sobre a validade, que você comentou de três dias, isso é o quê? Dentro da geladeira, né? Sim, sim. Ele é um produto que tem que ficar na geladeira 100% do tempo, né? Ele não pode... Ele é muito perecível. Ele não pode ficar na... Fora da geladeira, em temperatura ambiente. Então tem que ir especificado isso, né? Pro cliente. No transporte, claro que não tem problema. Vai tirar da geladeira, a pessoa vai transportar, vai levar pra casa, enfim. Mas não... Ele não pode ficar fora da geladeira. Sempre dentro. Tá? Porque ele azeda, tá, gente? E aí dá... Isso é tão grave. Vou só fazer um parênteses aqui. Uma vez eu fiz uma consultoria no restaurante, aqui em São Paulo. Tinha um encontro. Restaurante... Pode falar um pouco aqui. Pode ir falando, amiga. Ah, porque você ia comer mais. Ah, você vai fazer isso, né? Ah, ela vai fazer. Ela vai comer mais. Pode ir falando. Yeah! Tá indo, pode ir falando. Ai, gente. Que tortura chinesa isso, gente. Tá, amiga? Esse é o horário que me dá mais fome, gente. Não sei vocês. Então, eu estou mordendo a tela quase. Olha que maravilhosa essa textura, gente. Com crocante de nozes. Pelo amor de Deus. Então, eu fiz essa... Vou contar. Eu fiz essa consultoria e, como a gente sabe, né? Restaurante que tem a pauleira lá da noite. Lá não tem uma área de confeitaria. Eles colocam as pessoas que fazem normalmente, né? Que montam a salada e o couvert também vai fazer a sobremesa. O que eu acho ruim. Mas, enfim, entendemos, né? Beleza. O que eu fiz? A gente fez uma... A relatura de um Paris Breast que é a Chu com o creme de avelã. E aí, gente, eu fui descobrir que eles deixavam o saco com o creme dentro... O creme inglês vai de avelã. Desde de manhã até a noite na geladeira. se abriam pra rechear alguma, né? Eles deixavam o mesmo saco na geladeira. Então, a borda daquele negócio começava a... E o cheiro de azedo. Eu falei, gente, eles não estão servindo isso pelo amor de Deus. Então, é assim, é um cuidado, né? Mínimo que tem que ter de fazer isso. Demora dois segundos você faz isso. Você põe no saco de confeitaria primeiro e carina. Não demorou nem trinta segundos. Então, tipo, o cliente tá na mesa pra comer uma coisa saudável, fresca, né? Se o creme estiver pronto, fechadinho, como ela mostrou aqui, pra quem tem loja, né? Tipo, a Cícia que tem loja lá em Trancoso, você pode deixar o creme pronto e deixar só pra rechear o doce ou o pote de pinho. Eu servi na hora. Perfeito, gente. Que foi o que eu fiz. Sim, olha que linda, gente. Olha que linda. Ela é misturada as cores, branca e vermelha. Isso pra loja também acho fantástico. Dura super. Agora, esse seu creme inglês você pode congelar? Ele pronta, sim, a sobremesa pode. Pode. Só o creme inglês e eu não aconselho porque ele talha depois que você descongela. Tá. Então, o ideal é fazer pouca quantidade e deixar na geladeira e olha a rapidez, né, gente? Com certeza. Dá até pra fazer de manhã se você servir na hora do almoço, por exemplo, num restaurante ou na sua loja. Você faz de manhã na hora do almoço já tá na textura perfeita e faz pouca quantidade em cinco minutos você faz a receita, né? Sim, vocês viram que eu demorei menos de cinco minutos aqui. Só vai aumentar um, dois, três minutos quando você aumentar a quantidade. O que eu sugiro. A receita que eu vou postar, gente, ela serve dez pessoas. Vocês vão ver. Aí, o que que eu acho legal? Por exemplo, nesse caso, se você tiver uma loja, tá? Que você quer fazer tudo fresco, eu deixo sempre a receita que der pra deixar separado em saquinhos de celofane. Tipo mise en place. Então, eu já deixo que nem a Karina me ensinou a fazer pra competição. A gente deixa os saquinhos etiquetado e eu deixo numa caixinha, assim, chocolate, açúcar, tudo que for que não for de geladeira, eu já deixo separadinho, que é o chatinho de pesar, né? E aí, só pesa na hora a gema e o creme de leite fresco e faz. Entendeu? É. E quem tem loja, se puder usar a gema que vem pasteurizada, aquela gema de caixinha, você tá usando a vida, né? Porque daí já tá lá dentro. Não precisa nem separar a gema da clara e faz. Faz o doce na hora. Ah, a Cici tá falando da paviloba ficar mole e se deixar pra pôr na vitrine. Dá pra pôr na vitrine, sim. Sim. O ideal é... Fala. Pode falar. Não, não, pode falar. O ideal. Como ela é a paviloba sozinha, é um produto que dura super, né, gente? É chatinho de fazer entre aças porque demora muito no forno pra ela ficar com essa cor perfeita, sem queimar. Mas você guarda esse produto hermeticamente fechado em potes ou... Tapa ou era? Como é que chama? Os que tem a estampa, né? E dura super. Ou latas. Entendeu? Você pega e monta na hora. Deixa uma na vitrine de visual. Minha sugestão, tá? Isso aí. E você pega na caixa, na hora, o creme tá na geladeira, em dois minutos você põe no prato, decora o prato com uma fruta, uma caldinha, acabou. E, Gil, eu vou te dizer, eu congelo, tá? Como que você põe? É, eu congelo ela num pote hermeticamente fechado, coloco papel manteiga embaixo e em cima, e... Só que, claro, ela precisa descongelar ali uma horinha antes de ser usada, porque senão, nesse processo de descongelamento, ela dá uma amolecida. Mas olha aqui agora, ó. Ó, tá super sequinha, ó. Ó, nada tá... E aí você... Você deixa a caixa sem abrir, né? Durante uma hora, duas horas, por aí? Isso mesmo. Isso mesmo. Eu separo normalmente duas ou três unidades, não boto tudo no mesmo pote, né? Boto duas ou três unidades, pode fazer até em saquinho se quiser, se conseguir selar, tá? E depois tiro, coloco ali na geladeira uma hora, ela descongela e depois eu utilizo. E é super rápido. Perfeito. Ou seja, não perde a clara, não perde nada, né? Porque bem que nem você falou, Gil, ela demora, né? Ela vai fazer o merengue e depois, no mínimo, uma hora de assamento entre 90 e 100 graus pra que ela fique com a... Mínimo. Com a textura firme e que ela não mude a cor, né? Ela fica queimada com aquele aspecto que passou do pôr. E aí, outra sugestão, por exemplo, dependendo da sua cidade, você pode pôr por cima a fruta fresca, tipo, isso aí com morango, gente. É uma delícia. Tá tendo água na boca, assim. Então, você dá o frescor, né? Ou uma coisa mais chocolatuda, que eu falo, pode pôr uma decoração de chocolate, enfim, eu acho que é super, super... Tem milhões... Uma receita, você faz milhões de produtos pra sua própria confetaria, tá? Exatamente. E, por exemplo, o leite, tá? Se você quer trocar o leite por um outro líquido, você consegue fazer também, tá? Você consegue fazer um creme inglese com um suco de maracujá, por exemplo. Tira o leite, coloca, ele só não vai ficar tão aveludado porque ele não vai entrar com aquela gordura, tá? Mas ele vai saborizar muito. E aí, você faz o creme inglese e coloca no chocolate e daí ele dá um sabor de chocolate com aquela fruta e adiciona depois o teu creme de leite batido em ponto mole, médio no máximo e vira uma mousse francesa. Lembrando, por causa da técnica, né, gente? Não porque o chocolate ou algum ingrediente seja da França, mas é a técnica, né, da confetaria francesa fazer o creme inglese, tá? Vou mostrar pra vocês de novo aqui. Esse eu botei um creminho de caramelo, lembra, o creme de caramelo tá lá no meu Instagram, foto, merengue tá na minha bio, só abrir lá o link, tem uma videoaula por 37,90, fazer vários tipos de merengue, esse inclusive eu fiz lá também, pra fazer uma pavlova linda. E é isso, gente. Gostaram? Deixa eu só por aqui. Vamos lá, meninos, alguma pergunta a mais? Todo mundo tá conseguindo acessar o Instagram, o Instagram, ó, o Telegram, a Márcia conseguiu já, né, que tava com dificuldade, mandei o link, se alguém tiver com problema, só avisar a gente, tá? A gente tá abastecendo, demoram um pouco os vídeos, porque o próprio YouTube demora pra aceitar a nossa edição, e a gente tá pondo na sequência, tá? Mas vai entrando, gente, tá? A gente tá no meio do curso ainda, tem mais oito dias aí de aula, tá? Então, hoje era essa delícia que vocês podem fazer hoje, inclusive, se tiver as ingredientes em casa pra testar. E fica aí a sugestão sobre o presente do dia das mães, que é a nossa sugestão de presente de afeto, né, pra você dar uma coisa que vai abraçar a sua mãe. Mousse de chocolate não tem erro, então, de repente, se ela gosta mais amargo ou mais doce, você vai saber. A minha, por exemplo, ama chocolate amargo. É, e daí o chocolate amargo. Quanto mais amargo for teu chocolate, mais firme vai ficar tua mousse, tá? Aqui usei um 50%. E olha como é que ele ficou, né? Usei, ó, 50%. Olha. Eu acho o percentual ideal. É. É o que eu gosto. Ele fica entre um amargo mais docinho, não pronunciado, porque os brasileiros não têm esse paladar muito amargo, né? Então, ele fica nesse intermediário. Essa receita fica elegante, né? Funciona super bem. Então, fica elegante e não fica enjoativo, né? Eu que gosto de chocolate doce que dói a garganta, é esse percentual eu acho mais incrível, assim. Adotem esse pra fazer as misturas até com outros ingredientes. E muito amargo também fica muito pesada, muito grossa. Então, testem sempre com 50% ou em torno disso fica muito bom. Muito bom mesmo. Exatamente. Vamos fazer a nossa foto? Vamos! Vamos? Ok. Vamos fazer a nossa foto? Cadê? Eu não consigo achar o ângulo nisso aqui, gente? É difícil. É porque é avesso. Ele vira a imagem. Gente, é tudo ao contrário aqui. É tudo ao contrário. Gente, muito obrigada. Ah, deixa eu fazer uma foto nossa. Deixa eu fazer uma foto nossa. Espera aí. Vou fazer porque hoje eu não estou ao vivo no Instagram, então dá pra... É, isso, isso. Espera aí. Fica aí, segura aí. Fica aí, gente. Fica aí. Segura. Agora eu acertei o ângulo, gente. Pelo amor de Deus. Calma aí, calma aí. Linda. Uma pena que eu vou ter que começar sozinha, né, gente? Ah, maldosa. É, Carina, eu estou só na maldade. Gente, querida, muito, muito, muito obrigado. Eu sei que é domingo, né? Seguém parou o seu tempo e veio nos ver aqui. Esperamos vocês amanhã nesse bairro. Amanhã é no meu canal, né? No Carina Milharia, no curso de confeitaria. Na terça a gente vem pra cá, terça é feriado, né? E vamos... Nossa, nem lembrava disso. Isso aí. Nós vamos sair dessa crise muito melhor do que a gente entrou. Beijo. Aproveitem. Aproveitem as ideias de ontem e de hoje, que amanhã vem uma coisa muito legal. Esses próximos três dias, assim, são imperdíveis. Imperdíveis. Então, ó... E são os que realmente vão alavancar o negócio. Gente. Sim. Ó, começa a escrever, gente. Começa a escrever o que veio de ideia agora com essa mousse. Tá? Ó, todo mundo falou que você é muito maldosa. Mas que você arrasou. Parabéns pela aula. Manda pra cá. Tô esperando, tá? Tá bom, gente. Beijo grande. Beijo. Beijo. Até amanhã. Esperamos vocês. Até amanhã. Vamos lá. A Gi, eu tenho que encerrar. A Gi, eu tenho que encerrar.